Ah, já estou de volta, criançada! Vocês estão aí? Está tudo certo. Eu só não preparei a primeira música para começar o After, mas vamos começar. Pronto, tudo sob controle. Espero que esteja tudo certo. Dá uma atualizada na página aí e a gente já está ao vivo na Twitch novamente. Estrada amarga como o pranto da viúvez. Estrada seca, olhos molhados. Há sudes que deixaram o chão e subiram ao rosto de minha gente. Se falo em água nos olhos, digo Ceará. O deserto mais povoado de lágrimas. Da crendice popular surgiu um Deus. Esse Deus confunde-se às lágrimas do seu povo. Povo que esqueceu tudo, menos a sua presença. Padre Cícero Romão Batista. O secou Tá torrando de novo o meu Ceará O meu senhor Tem a feira do povo do povo do mar de lá. O mar era verde, tá seco, danado. Tá esturricado e nada mais deu. Até a esperança que dizem que é verde. Nem se escapou, também já morreu. Oh, secou Oh, secou Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, secou Oh, secou Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, secou Oh, meu senhor Tem a feira do povo do povo do mar de lá. O que é verde, tá torrando o meu Ceará? Oh, meu senhor Vem a beira do povo de lá de lá O mato era verde e tá seco danado Tá esturricado e nada mais deu Até esperança que dizem que é verde Nem se escapou, também já morreu É, Berton, muito obrigado pelos beats Satisfação, o negócio ficou enorme, hein? Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, meu senhor Tem a pena do povo do lado de lá Salve, Mariana Oi, ei, oi Mariana Saque, obrigado por seguir a gente Bem-vinda Rapaz, eu mudei o trem aqui O trem ficou enorme Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pau de arara E se não vai com a minha cara Eu não vou ligar Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pau de arara E se não vai com a minha cara Eu não vou ligar Sou pai de família, sujeito honrado Não confiado e não devo a ninguém Não sou vigarista e eu acho isso feio Não pego no alheio e vivo tão bem Não sei se tu sabe, eu sirvi na Itália Não tenho medalha e eu sou Zé Ninguém Me vendo o trabalho é o que eu compreendo Por isso é que eu vendo biscoito no trem Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pau de arara E se não vai com a minha cara Eu não vou ligar Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pau de arara E se não vai com a minha cara Eu não vou ligar Eu tenho um filhinho pequeno demais Mas ele já faz o que eu pude ensinar Já assina seu nome Já leia a cartilha Já sabe que Brasília é a capitá É um brasileirinho esperto e sadinho Não é um vadinho e nem ri de ninguém Eu quero que a vida ele compreenda Pois talvez ele venda biscoito também E apareceu Glau Eu não vi na hora Sou pai de família Sou rei do honrado Não compro fiado e não devo a ninguém Não sou vigarista e eu acho isso feio Não pego no alheio e vivo também Não sei se tu sabe Eu servi na Itália Não tenho medalha e eu sou Zé Ninguém Viver do trabalho é o que eu compreendo Por isso é que eu vendo biscoito no trem Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pode arar E se não bate a minha cara Eu não vou ligar Eu sou o Zé Paraíba Vila de Riba só pra trabalhar Pode me chamar de pode arar E se não bate a minha cara Eu não vou ligar Amigo escute a cantiga Verdades que eu vou cantar Venho da terra do bravo Do outro lado do mar Amigo escute a cantiga Verdades que eu vou cantar Venho da terra do bravo Do outro lado do mar Trago beijo dos palmares E muito amor pra sonhar Lindas trovas de cantares Eu trago no meu pornal Trago do sertão florido O verde da esperança E da morena formosa Sem sua boção de rosa Eu trago doce lembrança Como dói uma saudade Saudade dói como o quê? Tudo é felicidade Do meu sertão pode ser É por isso que eu sinto Meu coração palpitar Quando lembra aquela terra Eu canto pra não chorar É por isso que eu sinto Meu coração palpitar Quando lembra aquela terra Eu canto pra não chorar Amigo escute a cantiga Verdades que eu vou cantar Venho da terra do bravo Do outro lado do mar Amigo escute a cantiga Verdades que eu vou cantar Venho da terra do bravo Do outro lado do mar Trago beijo dos palmares E muito amor pra sonhar Lindas trovas de cantares Eu trago no meu pornal Trago do sertão florido O verde da esperança E da morena formosa Sem sua boção de rosa Eu trago doce lembrança Eu trago doce lembrança Como dói uma saudade Saudade dói como o quê? Tudo é felicidade Do meu sertão pode ser É por isso que eu sinto Meu coração palpitar Quando lembra aquela terra Eu canto pra não chorar É por isso que eu sinto Meu coração palpitar Quando lembra aquela terra Eu canto pra não chorar No longo de um cavalo Acabei de me criar Com sete anos de idade Comecei a trabalhar Meu pai na hora da morte Me deu mãe pra sustentar Salve Murilo Mongelo Obrigado pela presença Silo Simões Everton Muito obrigado Minha velha consentiu Só faltava encontrar Alguém com quem eu sonhasse Para eu me completar Um dia vi uma moça De estatura pequena Olhos de japô-de-caba Felicentosa e morrida Perguntei como se chama Ela disse Madalena E você quer casar comigo Se meu pai a consentir Basta nós dois querer Ninguém pode proibir Manda aqui no meu cavalo Então vamos E o pacete é fugir Aê Mariana Já faz um resgate aí Pega uma vodka Uma cachaça Alguma coisa aí Vamos entornar Me acho realizado Levando a vida pra frente Eu e o meu cavalo É quem trabalha pra gente After Eu vou pedir pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Eu vou pedir pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria O meu amor O meu amor Mora perto Eu pensei Lá no pezinho do monte Vai se banhar Na cascata Vai Seu espelho É a fonte Não sabe o que é Pintura Não Mas tem a cor Da rumão É linda Como a sucena É E cheiro Igual a maçã Eu vou pedir Pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Quero chorar de alegria Eu vou pedir pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Minha cidade é pequena demais E só tem mesmo uma rua Durante o dia o sol ilumina E noite a luz da lua Eu vou fazer serenata pra ela Como outra hora eu fazia Depois reza na capela Do meu Belém de Maria O meu amor mora perto Eu pensei Lá no pezinho do monte Vai se banhar na cascata Vai, seu espelho É a fonte Não sabe o que é pintura Não Mas tem a cor da rumão É linda Como a sucena É E cheiro Igual a maçã Eu vou pedir Pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Eu vou pedir Pra nosso senhor Deixar eu rever Meu Belém de Maria Quero abraçar meu amor Quero chorar de alegria Doutor, olhei para os sertanejos Que vivem nos lugarejos Que vivem nos lugarejos Distante da capitão Olhei pra este povo sem sorte Que sofre, porém é forte E resiste sem chorar Quando chove no sertão E a terra fica molhada Canta forte a siriema Ao romper da madrugada No sopro da viração Entroando uma canção Canta forte a maçarada Doutor, olhei para os sertanejos Pega o velha no pasto O rapote e o barbatão Canta o galo de campina Em dupla com o azulão Todo serviço O Bragumelo Muito obrigado pela inscrição Satisfação, hein Doutor, olhei para os sertanejos Que vivem nos lugarejos Distante da capitão Olhei pra este povo sem sorte Que sofre, porém é forte E resiste sem chorar Quando chove no sertão E a terra fica molhada Canta forte a siriema Ao romper da madrugada No sopro da viração Entroando uma canção Canta forte a maçarada Pega o velha no pasto O rapote e o barbatão Canta o galo de campina Em dupla com o azulão Todos servidos se movem E alegria quando chove Lá no meu alto sertão Everton, banheiro aqui É no meio da mata aqui mesmo Estou cercado por uma floresta aqui Aí a gente sai Só que agora Engraçado Eu estava sem vontade De fazer xixi Aí você falou Vou botar um som aqui agora E vou ali Vou dar uma esvaziada É que não dá tempo De ir no banheiro O banheiro é longe daqui Aí eu faço aqui mesmo Do lado aqui No mato aqui Na grama Na grama E o banheiro é longe daqui E o banheiro é longe daqui Música 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 Salve a Bahia de São Salvador Salve o Padroeiro, Senhor do Bom Fim Salve, 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 terra de Santana Suas baianas cantaram assim Salve a Bahia de São Salvador Salve o Padroeiro, Senhor do Bom Fim Salve, 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 terra de Santana Suas baianas cantaram assim Oh, minha Bahia querida Tem tudo de bom pra te ver Tenho seu nome na história Petróleo, bancal e bebê Oh, minha Bahia querida Um dia tenho que voltar Pra reviver minha glória Termino a história e volto a saudar Salve a Bahia de São Salvador Salve o Padroeiro, Senhor do Bom Fim Salve, 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 terra de Santana As suas baianas cantaram assim Oh, minha Bahia querida Tem tudo de bom pra se ver Tem o seu nome na história Petróleo, cacau e bebê Oh, minha Bahia querida Um dia tenho que voltar Pra reviver minha glória Termino a história e volto a saudar Salve a Bahia de São Salvador Salve o Padroeiro, Senhor do Bom Fim Salve, 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 terra de Santana As suas baianas cantaram assim Salve, 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 terra de Santana Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ana Maria, estou morrendo a poucos Eu fico louco aqui sem ter você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ana Maria, estou morrendo a poucos Eu fico louco aqui sem ter você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ah, se eu pudesse o meu dinheiro desce A primeira coisa que eu ia fazer Voltar pro meu Nordeste o que eu mais queria Beijar a Ana Maria, o meu bem querer Ana Maria, estou morrendo a poucos Eu fico louco aqui sem ter você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você Mas se Jesus me der a boa sorte Eu vou voltar pro Norte e casar com você No meu bando não quero menino Não quero mulher, dengosa, nem cabra falando fino No meu bando não quero menino Não quero mulher, dengosa, nem cabra falando fino Quero cabra macho que não fuja a luta E use sua força bruta pra formar um agoroso Imagine o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho com jeitinho no pescoço Imagina o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho com jeitinho no pescoço Quero cabra macho que não tope brincadeira Criada girimum, java e macaxeira Cabra valente com disposição bastante Pra brincar com a volante no fuzilão na rasteira Imagina o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho numa briga de peixeira Imagina o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho numa briga de peixeira No meu bando não quero menino Não quero mulher, dengosa, nem cabra falando fino No meu bando não quero menino Não quero mulher, dengosa, nem cabra falando fino Quero cabra macho que não fuja a luta E use sua força bruta pra formar um agoroso Imagina o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho com jeitinho no pescoço Imagina o cangaceiro bonitinho Dando um passo miudinho com jeitinho no pescoço E aí Eu ganhei uma menina lá em Salvador Mãe da pele fina, filha de um doutor Ela tinha plato, irmão, amiguito da burguesa Eu vou contar pra você minha briga por amor Ela tinha plato, irmão, amiguito da burguesa Eu vou contar pra você minha briga por amor Me convidei pra beber na palha Só que um colega começou um pega-pega mesmo pra valer E eu pra me defender daqueles caras chatos Daí o pancada nos quatro para não morrer E eu pra me defender daqueles caras chatos Daí o pancada nos quatro para não morrer Tomei a faca do primeiro chamado Raimundo Udere um sope no segundo escalque O terreiro e espanto na pele no terceiro Chamar do Helio, um quarto por aí Vide for o mais velho e escorreu por derradeiro Pelo amor de Marcela entro nessa placa Sou velho, com a bexiga, não quis me dar manteiga Eu ganhei essa mavela porque sou esperto Ela achou que tava certo, me casou com ela Eu ganhei essa mavela porque sou esperto Ela achou que tava certo, me casou com ela Brinda só por amor Se todo mundo fizesse como eu Tudo era bom demais Saudades, saudades, saudades que vai que vem Saudades, saudades, saudades eu tenho do meu bem Saudades, saudades, saudades que vai que vem Saudade, saudade, saudade bem do meu pé Eu vivia tão contente no meu rancho à beira-mar Eu tenho muita saudade do meu velho Ceará Eu tenho muita saudade do meu velho Ceará Saudade, saudade, saudade que vai te ver Saudade, saudade, saudade bem do meu pé Só me resta a saudade, um amor que não me pide Com a minha grande amada que eu vivo tão feliz Com a minha grande amada que eu vivo tão feliz Saudade, saudade, saudade que vai te ver Saudade, saudade, saudade bem do meu pé Saudade, saudade bem do meu pé Saudade, saudade bem do meu pé Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Me criei na mata virgem, comendo o meu de asombar Bebendo o meu de abelha, usando flecha e foca Matando vaca e tatu, pegando cobra cora Ouvindo todas as manhãs, o pitiguari cantar Pitiguari cantador lá na mata, cantou pra me escutar Pitiguari cantador lá na mata, cantou pra me escutar Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Meu pai também foi cacique, o meu avô foi pajé Por isso sou descendente de Aurora e Candindé Hoje sou um caçador, caço, onça e punaré O meu fuzil é a flecha e o meu cantil é um coité Pitiguari cantador lá na mata, cantou pra me escutar Pitiguari cantador lá na mata, cantou pra me escutar Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Canta meu pitiguari, como é lindo o teu cantar Pobre Júlia me torçou para na peça da Catarina Esperem que chego aí, esperem que chego aí Esperem que chego aí, esperem que chego aí Mato Grosso, não te esqueço, Goiás, não te esqueci Porto Velho e Rio Branco, Boa Vista e Macapá Amazonas e Pará, Maranhão e Piauí Ceará e Pernambuco, me esperem que chego aí Me esperem que chego aí, me esperem que chego aí Me esperem que chego aí, me esperem que chego aí Corre o grande do norte, Pará, Ibaia, Lagoas E Sérgio e Terraboa, não te esqueço jamais Eu não te esqueci, Vitória, Bahia e Minas Gerais São Paulo e Guanabara, eu fuça, adoro demais Meu Brasil torna um gigante, tu és um berço de amor Antes chegarei, eu chego e espera que também vou Me espera que também vou O povo do norte, tão muito pra frente Não é mais aquele do tempo passado Trabalhar no norte, ninguém não quer mais Só em São Paulo, é que só vê falar Os carros correndo na linha do sul Levando os que vai, trazendo os que vem Candangue subindo e candangue descendo Falando paulista, ganhando dinheiro, a estrada com o neto O espazio todo nordista conhece o Brasil É a estrada do sul Quem rica e sempre vive é a estrada do sul Quem rica e sempre vive é a estrada do sul Quem rica e sempre vive é a estrada do sul Correndo de noite, correndo de dia O candangue onde ganha, lá mesmo ele deixa E da grande riqueza do sul do país O candangue do nó só vê o azul E da grande riqueza do sul do país O candangue do nó só vê o azul Meu padre, o Cícero, do Juazeiro Meu padre, o Cícero, o Malmatista Siga os meus passos no Brasil inteiro Proteja esse povo do norte São Sebastião, nosso padroeiro O povo do norte tão civilizado Agradece o progresso do nosso país Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, toco tudo o que vier Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, toco tudo o que vier Eu não sabia que brigar era ruim Se eu soubesse que era assim, não tinha passado lá Já que passei, vou enfrentar o batente Vou matar o mais valente, o resto vou aleijar Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, toco tudo o que vier Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, topo todo que fia Não venha cabra comigo, a parada é dura Se fia dentro da cintura, pro corpo não balançar Se balançar, o balde se aproxima Derruba a parte de cima antes da debaixo tombar Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, topo tudo que fia Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, topo tudo que fia Quarenta cabra me enfrentaram de uma vez No meio de um freguês chamado Napoleão Passou mil pé, quase me assanho com pete Eu passei-lhe o canivete, bati com o bicho no chão Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, topo tudo que fia Pode vir quando quiser, pode vir quando quiser A parada que é dura, topo tudo que fia A grande vantagem pra quem tem família É se arranca lá pra Brasília, é uma pedida legal Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga Ou uma cancanga lá mesmo na capital Lá em Brasília o negócio é diferente, motorista renitente não existe lá A condução é uma onça de hora em hora A Brasília é uma pedida legal, quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga Ou uma cancanga lá mesmo na capital Fiz um programa lá na rádio do Planalto Tinha gente do asfalto me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada O cacique é camarada, mas queria me comer Eu caí fora pra não virar sanduíche E o cacique e azeviche queria me masticar Abriu a boca e me falou em Parani Paulinho, chegue pra rica na hora de almoçar Fiz um programa lá na rádio do Planalto Tinha gente do asfalto me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada O cacique é camarada, mas queria me comer Eu caí fora pra não virar sanduíche E o cacique e azeviche queria me masticar Abriu a boca e me falou em Parani Paulinho, chegue pra rica na hora de almoçar Na minha terra tem uma gafieira Onde a rapaziada vai aprender a dançar Localizada no bosque, Rodrigo e Salve Perto da bandeira branca em Belém do Pará Ai, que saudade daquela cabana lá dentro da mata Onde o pau comia, a poeira subia Mas não se largava a mulata Camisa ensopava, a turma tirava, espremia o suor Me tornava a vestir Mas de saudade do forró lá no bosque Ai, se aquele forró fosse aquele Na minha terra tem uma gafieira Onde a rapaziada vai aprender a dançar Localizada no bosque, Rodrigo e Salve Perto da bandeira branca em Belém do Pará Ai, que saudade daquela cabana lá dentro da mata Onde o pau comia, a poeira subia Mas não se largava a mulata Camisa ensopava, a turma tirava, espremia o suor Me tornava a vestir Me tornava a vestir Mas de saudade do forró lá no bosque Ai, se aquele forró fosse aquele Na minha terra tem uma gafieira Onde a rapaziada vai aprender a dançar Localizada no bosque, Rodrigo e Salve Perto da bandeira branca em Belém do Pará Ai, que saudade daquela cabana lá dentro da mata Onde o pau comia, a poeira subia Mas não se largava a mulata Camisa ensopava, a turma tirava, espremia o suor Que tornava a vestir Mas saudade do forró lá no bosque Ai, se aquele forró fosse aquele Que tornava a vestir Que tornava a vestir Amém Tocqueiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto